Oi pessoal, estamos de volta para falar desta obra, desta peça muito estranha, que está no vestibular Unicamp O Marinheiro, de Fernando Pessoa e óbvio que eu não estou aqui sozinha estou com uma participação muito especial aqui hoje então, solta a vinheta Bom pessoal, alguns recadinhos que eu preciso dar antes da gente começar a gente está falando desta peça, Marinheiro, de Fernando Pessoa que está estreando no vestibular Unicamp vestibular Unicamp 2021 que teoricamente é prestado em 2020 mas como estamos aqui num contexto de pandemia a gente não sabe se vai ser fase única se vai ter primeira e segunda fase se vai ser em 2020, se vai ser em 2021 a gente não sabe nada mas a gente precisa ir se preparando então, aqui está este vídeo sobre essa obra que estreia agora no vestibular Unicamp 2021 e segue no vestibular Unicamp 2022 segundo informações que a Convest já nos passou tá bom? Bom, eu preciso dizer aqui porque esse vídeo fica no YouTube a gente não sabe até quando então, não sei quando você está vendo isso mas nós estamos gravando este vídeo em maio de 2020 em pleno contexto de pandemia por causa da Covid-19 e é por isso que esse vídeo foi gravado numa videoconferência com o nosso convidado de hoje especialíssimo, maravilhoso porque não podemos, infelizmente, estar juntos então, assim, a qualidade talvez do som e do áudio não seja a melhor que eu gostaria de passar aqui para vocês mas é o que a gente consegue neste contexto beleza? Bom, eu gosto muito vocês sabem de trazer convidados aqui esse ano eu estou gostando de fazer vídeos com vários convidados mas a minha conversa com o Lu foi tão massa eu achei tão sensacional não por mim, mas enfim tão incrível que eu não quis trazer mais ninguém eu acho que a gente já falou muita coisa sobre isso como vocês vão ver nas três partes que esse trabalho aqui vai ter são três partes de vídeo porque aqui a gente fala pacamões então, essa é a primeira ideia é uma peça relativamente curta uma peça de ato único essa edição que eu tenho aqui é uma edição que a editora Pontes lançou que não tem nenhum texto de apoio não tem nada é o texto cru, secão um, vai lá essa luz é difícil e já está, tá bom? então, mas enfim é uma maneira da gente ter acesso à peça e a primeira vez que eu li essa peça eu fiz hum, que? muito provavelmente como você que aí está em casa se você é um iluminado e de primeira achou maravilhosa parabéns pra você eu talvez não seja essa pessoa tão iluminada e eu li a primeira vez e falei ah, meu Deus, que é isso? na segunda vez que eu li foi uma leitura dramática que eu fiz com duas maravilhosas convidadas que participaram aqui do canal a Ana Roxo e a Geogete Fadel duas atrizes incríveis que cederam um pouquinho do seu tempo pra gente fazer uma leitura dramática você encontra o vídeo aqui no canal eu vou deixar linkado na descrição pra vocês é uma alternativa, né? pra você ler a peça enquanto ouve a gente lendo junto dessa segunda vez quando eu fiz essa leitura eu já fiquei com algumas questões mais interessantes eu falei hum, tem coisa aqui que pode ser legal e agora quando eu li uma terceira vez pra conversar com o Du eu já comecei a achar algumas coisas bonitas e depois da minha conversa com o Du nossa eu tô achando muito mais incrível então esse é um recado pra você o marinheiro apesar de ser uma peça curta não é uma peça que você vai ler uma vez e falar ai tá bom, li até porque provavelmente dessa primeira leitura você vai ficar numa coisa muito superficial e você vai precisar aprofundar mergulhar de fato nesse texto pra pensar todas as questões que ele traz e é por isso que aqui neste canal que é o Fala Pra Camões que a gente fala pra cacete fala pra gamões eu acho que essa conversa que eu tive com o Du pode te ajudar nesse sentido desculpa não vou fazer um texto um vídeo de marinheiro de 10 minutos de 15 minutos falando sobre isso porque não dá porque de fato são questões muito relevantes muito relevantes não, muito profundas relevantes também mas enfim profundas que não dá pra eu te dar aqui uma listinha topicals olha marinheiro presta atenção nisso, 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 nisso assim como eu acho difícil dar uma aula que seja só de 50 minutos sobre essa obra e eu acho que nessa conversa com o Du que vai se apresentar aqui que é além de médico-psiquiatra ele é psicanalista e também tem um trabalho com teatro a vida toda já que a gente tá falando de um texto teatral eu acho que essa conversa é muito rica nesse sentido de a gente ir descobrindo esses aspectos da peça então assim pega aí o seu chocolate quente se você tiver marro de 18 pega o seu vinho e vem com a gente acompanhar essa eu decidi deixar essa nossa conversa como esse vídeo sobre essa peça porque é isso é preciso mergulhar nesse texto o Du vai falar várias coisas muito legais da psicanálise até pra gente conseguir entender um pouco melhor algumas questões aqui do sonho sonho dentro do sonho talvez dentro de outro sonho a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos da psicanálise e o Du vai explicar isso de uma forma muito como direi muito didática então eu te convido a vir fazer esse mergulho nessa obra do Fernando Pessoa não dá pra fazer isso em 10 minutos desculpa tá se você não conseguir você tem que assistir 10, parar 10, parar 10 qualquer que seja mas são 3 vídeos longos sobre o assunto porque levanta muita coisa pra falar essa obra aqui então te convido e a partir de agora fique aqui com essa conversa com esse mergulho em um marinheiro mergulho marinheiro de Fernando Pessoa com o meu querido amigo e convidado Eduardo Martins Eduardo de Santiago Du para os íntimos é nóis vem com a gente muito bem gente então hoje eu estou aqui com essa lindeza que é o meu amigo Eduardo de Santiago ou Du ou enfim são Tiago Santiago vários nomes Du pra quem não te conhece na verdade ninguém te conhece aqui quem é você? Vixe essa pergunta é a pergunta que a peça que a gente vai discutir é a pergunta que não quer calar né quem sou eu não sei mas aqui hoje eu acho que eu sou primeiro um seu amigo querido morrendo de saudade de muito tempo que a gente não se vê segundo sou psicanalista membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo sou também formado em medicina sou psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da USP onde eu dou aulas e sou supervisor então eu acho que eu estou aqui nessa condição né pra conversar um pouco sobre essa obra a partir desse estatuto né é isso mas também tem uma vivência de teatro aí no seu passado não sei se no presente não no presente não mas acho que fica o tempo todo né acho que assim mas oficialmente na prática não na prática a última peça que eu dirigi foi em 2012 então é um passado não tão passado assim mas já faz aí vai oito anos já é um bom tempo porque afinal de contas a gente vai falar de uma peça teatral né estranha mas ainda assim uma peça teatral e pra teatro é muito ruim né assim uma peça difícil pra teatro assim é uma peça estática como ela mesma se autodeclara né então digamos que é uma peça talvez seja uma das poucas peças que seja mais interessante ler do que assistir atuada né normalmente é o contrário teatro é mais gostoso você assistir uma encenação né de uma obra de dramaturgia do que você lê a obra de dramaturgia apesar de ser também interessante mas essa peça imagino que ler seja mais interessante do que assistir porque cada trecho dela pede uma pausa é eu não eu quando leio uma peça teatral eu fico sempre pensando numa montagem como eu montaria isso como eu faria isso e nessa aqui eu não saberia por onde começar assim ela teria que ter muitos outros elementos além do texto pra ficar compreensível eu acho pra quem tá assistindo né por causa disso que você falou é densa é ou ela precisaria de pausas e de tempos maiores não sei se você chegou a assistir a Alma Imoral do Newton Bonder eles me falaram com a Clarice Nesquia uma peça que não sei nem bom agora não tá em cartaz por causa da pandemia mas ela acho que estava em cartaz até então assim mais de 10 anos em cartaz sempre cheia lotada é uma peça sobre uma obra filosófica não deixa de ser né também e ela tinha uma característica interessante tinha alguns recursos visuais mas poucos na verdade a atriz fica nua em cena justamente para se despir de qualquer apetrecho se necessário né o que está sendo dito é o mais importante então e ela vai dizendo trechos desse livro e aí a peça tem uma pausa quando ela chega ao final tem uma interrupção e quem está na plateia pode pedir para ela repetir alguns trechos então a pessoa que está na plateia pode dizer uma palavra ou uma frase de algum dos trechos que ela acabou de apresentar e aí ela ela já sabe e ela retoma esse trecho para que a pessoa possa escutar de novo aquilo né uma segunda vez isso é fundamental para que essa peça tenha dado tão certo e dê tão certo porque dá esse tempo de reflexão sobre aquilo que que acabou de ser ouvido no próprio momento em conjunto com a atriz não só a reflexão depois quando você sai do teatro e vai para casa pensando né então essa peça acho que pede um pouco isso assim para mim pelo menos o marinheiro eu não conhecia essa peça você me mandou eu li e eu precisei eu escutei também a leitura eu assisti a leitura que vocês fizeram achei ótima e ajudou bastante eu acho que ajuda mesmo a peça ganha com a leitura de atrizes né mas ainda assim eu precisava de um tempo sobre cada daquelas cada uma daquelas falas para refletir o que está sendo dito aí o que está em jogo qual é a questão a primeira vez que eu li botaram na Unicamp vou ler o marinheiro eu li falei oi bem o que the hell porque vamos lá eu não sou uma pessoa assim extremamente poética filosófica dos símbolos eu sou uma pessoa muito mais prática né e é isso que você falou é uma peça que existe aí eu li falei meu Deus o que é isso quando eu li de novo e a gente fez essa leitura dramática né quer dizer as meninas fizeram eu estava ali de louca você fez também levantou algumas outras coisas né para mim e depois lendo de novo agora para conversar com você eu acho que é isso e essa é a primeira coisa importante para falar para o vestibulando que está assistindo a gente você lê uma vez não está lido uma vez não adianta ler não é um texto que você lê uma vez ele é curto né você fala beleza isso aqui eu vou ler em pouco tempo mas o tempo que você vai ter de releitura e de pensar sobre tudo isso é talvez maior do que de um romance sabe que você lê de uma sentada só mas está tudo muito explícito ali e aqui você tem que ficar cavucando as coisas né e de fato não tem respostas né não tem fim não tem uma resolução uma solução para as questões que estão em jogo porque são questões existenciais né então já dá para falar isso uma peça que vem que tem como base uma tradição filosófica do existencialismo ela traz questões existencialistas né qual o sentido da vida o que é verdade o que é sonho o que é real o que é ilusão quem sou eu né de onde vim para onde vou não pedir para nascer para nascer não pedir para morrer no entanto nasci e vou morrer apesar né a despeito da minha vontade eu não domino tudo sobre mim eu não domino o mundo é então faz sentido não faz sentido o que vale a pena então são essas as grandes questões dessa filosofia é enfim é agora pode falar uma pergunta por que você acha que então você me disse que essa peça entrou esse ano para a lista da Unicamp por que que ela entrou esse ano a gente está gravando aqui em maio de 2020 em pleno contexto de pandemia por isso que estamos aqui virtualmente né e é o primeiro ano que a peça vai cair na Unicamp ela vem substituindo Bem Amado que é uma peça muito diferente uma farsa comédia com crítica política social né é essa pergunta do por que uma peça uma obra entra na lista é uma coisa que a gente sempre brinca assim geralmente ela é escolhida por uma pessoa assim né é alguém algum professor ali que indica numa reunião e fala olha eu acho que isso vai ser interessante então é a gente fica aqui que nem louco os alunos e os professores o que que eles vão perguntar disso como é que isso vai aparecer né e daí às vezes tenho ficado bem bem surpreendida para o lado ruim bem surpresa de maneira ruim com as últimas questões do vestibular Unicamp que tem sei lá às vezes pega um trechinho sabe ao invés de pegar o sentido mais geral da obra vai pegar um trecho fazer uma questão sobre aquele trecho então eu fico meio assim a primeira vez que eu li essa peça eu me lembrei na hora dessas piadas que a gente faz de filósofo você chega pro filósofo você fala assim bom dia e ele responde bom dia por que bom dia o que é bom o que é o dia que é uma piada que a gente brinca mas a peça tem um pouco isso né é por que nós estamos falando mas por que não falemos vamos falar não mas falar não é bom por que fala me lembra um pouco essa pegada da piada do filósofo porque é bom porque é dia o que é bom o que é dia né então a gente eu fico imaginando que a Unicamp em primeiro lugar ela trabalha com vários gêneros literários então tem teatro tem crônica tem diário tem romance tem poesia então essa peça veio aí pra cota de texto teatral né agora por que essa peça uma peça tão filosófica como você falou de questões metafísicas existenciais enfim eu só consigo pensar nisso assim é escolha de uma pessoa que achou isso interessante e aí esse conselho da galera achou interessante agora o que que eles vão fazer com isso como ela ainda não caiu a gente não sabe qual vai ser o viés dessas questões né eu imagino que se a Unicamp seguir o que vem seguindo nos últimos anos eles vão pegar um trecho e falar daquele trecho e aí tem muitos trechos que servem pra isso né a gente vai falar em breve aqui nessa questão da voz é a minha voz não é quem tá falando com a minha voz ou a própria questão do sonho eu não imagino que eles vão fazer um apanhado geral eu acho que eles vão pegar alguma das questões que a peça suscita entendeu não sei se eu respondi a sua pergunta não acho que sim eu a primeira coisa que eu pensei quando eu li a peça e você me apresentou a peça assim o texto assim como um texto difícil né assim de fato ele é mas a primeira coisa que me ocorreu foi então por que por que será que essa peça foi escolhida né e eu pensei justamente no contexto da pandemia né que a gente que a gente tá vivendo é uma peça de clausura é uma peça noturna né é uma peça de reflexão é uma peça que tá questionando uma a 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 vida em uma instância em relação a nós mesmos nós não somos onipotentes em relação a nós mesmos né e é então eu acho que de alguma a morte presente né então toda essa cena se passa em contato com a morte com a possibilidade da morte né ou com a realidade da morte então simbolicamente assim é uma peça de quarentena digamos né que o mar tá lá longe ele é pouco visível é as janelas são estreitas né tem um certo quarto da vida né um quarto uma sala redonda né se você ficar dando voltas em círculo você não sai do lugar né você fica no porquê da vida numa cronologia louca né enfim trazendo assim alguns dos algumas alguns dos símbolos que já aparecem de cara na descrição do cenário né não sei se você quer falar disso tem algumas coisas que eu quero falar primeiro lembrar que ela foi foi escolhida antes da pandemia porque essa lista saiu ainda no fim do ano passado né mas que durante a pandemia o Ricampi mudou a lista tirou algumas obras deixou só o que era de domínio público essa obra aqui já tá já dá pra ser encontrada né então ela permaneceu mas faz sentido ela permanecer no sentido de pandemia e é impossível a gente não relacionar com tudo isso que você tá falando né sobre essa coisa que você falou do começo eu já queria explicar aqui para o alunado a questão das rubricas né acho que é básico a gente falar todo texto teatral tem isso então essa descrição que o Du falou aí que é o começo da peça ele diz ali né um quarto ele vai descrever então o cenário da peça então ele vai dizer é um quarto que é assim assim assado quando as personagens falam às vezes a gente tem algumas algumas indicações então em voz mais baixo ou olhando para outra sei lá tudo isso recebe nome ou uma pausa essas coisas que estão em itálico geralmente no texto recebem nome de rubricas tá são as indicações que o escritor dá para uma futura montagem provavelmente que o diretor vai seguir às vezes não segue né duas vezes joga fora se foda mas ou mesmo para o leitor entender um pouco mais desse cenário desse contexto então essa primeira coisa importante que a característica do gênero dramático do texto teatral que são as rubricas tá essas descrições de cenário e que ajudam aí o ator mesmo a saber como ele deve dizer uma cena ou não quando tem ação que não é o caso aqui como você já disse do um drama estático ele indica quem entra quem sai são as rubricas né essa coisa que você falou dos símbolos é muito importante para a gente na literatura porque essa peça vamos lá ela foi escrita em 1913 e publicada em 1915 na revista Orfeu que como você vestibulando deve saber é um marco inicial do modernismo em Portugal Portugal começa em o modernismo em Portugal começa em 1915 com a publicação dessa revista é uma revista modernosa que vai propor textos diferentes como a gente tem no Brasil a Claxon e outras revistas aqui em São Paulo a revista a festa a revista a revista enfim só que é o começo do modernismo não dá para eu dizer é uma peça modernista porque ela foi escrita antes e ela está seguindo uma tendência que é muito mais simbolista o simbolismo esse movimento que sugere e não diz e aí é um pouco disso que você estava falando não tem resposta aqui não tem ai não entendi é que não tem exatamente talvez muito o que entender ou uma certeza e aí ela trabalha dentro do simbolismo com muitos símbolos e aí até queria falar um pouco disso com você eu anotei aqui alguns um castelo antigo antigo é um castelo e é um castelo antigo isso já remete a um universo de contos de fadas de princesas ele fala que as irmãs que são irmãs são três eu sei que esse número três é um número você pode até falar um pouco disso assim eu leigamente quando li a psicanálise dos contos de fada me lembro que essa coisa o três é um número que de alguma maneira se relaciona aí com o nosso inconsciente e tal e são três donzelas essa imagem da donzela da virgem eu vou falar tudo aqui depois a gente vai voltando o fato de serem veladoras de elas estarem velando o fato de ter um cadáver ali que é uma outra donzela vestida de branco olha quantos símbolos é madrugada é a noite tem uma janela são todos símbolos muito potentes o quarto é circular como você disse o mar que tá lá mas não tá então primeira coisa é isso assim é uma sugestão de vários símbolos e esses símbolos são muito profundos eu não sei o que você podia me falar a respeito disso assim se você quiser a gente pode até ir voltando neles é eu a gente pode ir voltando voltando seria legal ir falando de alguns deles né assim porque aí entra uma coisa interessante da simbologia aí eu vou falar eu não vou ficar falando que o tempo todo que eu tô falando de um viés psicanalítico então isso já fica já está subentendido né então mas a questão simbólica é é é interessante a gente pensar porque para para a arte então no caso aqui para o teatro ou então para a literatura ou então para as artes plásticas né os símbolos eles de alguma forma são uma tentativa de significar alguma coisa coletivamente então a obra de arte ela parte do pressuposto de que os símbolos traduzem de alguma forma algumas ideias coletivamente universalmente quase para todos aqueles que leem então quando a gente diz assim de um castelo antigo né então já é alguma coisa que está lá atrás no passado no tempo de um tempo de passado não é alguma coisa moderna né ou futurista é alguma coisa que está ligada ao passado então é uma peça que está olhando para trás num quarto circular um caixão com uma donzela de branco outra donzela de branco então são quatro são quatro donzelas em cena contando com a morta né e tem quatro tochas também né nos cantos uma única janela alta e estreita ou seja é uma janela claustrofóbica não dá para ver muita coisa ela é alta e ela é estreita e tem um pequeno pedaço de mar a peça se chama O Marinheiro esse foi meu primeiro meu primeiro baque com a peça a peça se chama O Marinheiro e no entanto o mar aparece estrangulado entre dois montes longínquos longe e pequenininho né e o autor apresenta quatro donzelas sendo que uma delas está morta e as outras três estão velando a donzela você fala bom onde é que vai aparecer esse marinheiro né é as donzelas são de costas para as tochas ou seja uma peça sombria a gente pode imaginar vamos pensar que se não houvesse uma luz teatral e a gente tivesse só a cena das tochas a luz das tochas a gente nem não veria o rosto delas certo é noite e tem um resto vago de luar ou seja é super sombria a cena proposta é uma cena sombria é um drama estático e sombrio né então esses são os primeiros símbolos que aparecem e quando a gente olha para esses símbolos a gente é capaz de entrar num clima né certo agora é do ponto de vista da psicanálise é interessante porque existe esse aspecto da simbologia mas não só ou seja não é óbvio que para mim a noite tem a mesma simbologia do que para você o tempo todo porque tem cada um de nós tem suas vivências e suas marcas de memória em relação à noite então tem alguma coisa que é compartilhável mas tem alguma coisa que fica de fora disso que é que não é compartilhável que é completamente singular individual tem uma passagem dessa peça é em que elas falam tem um abismo entre nós alguma coisa assim eu olho para você eu não sei eu não sei direito se eu te vejo começa a ter um abismo entre nós né é ou seja isso traz um aspecto que é o aspecto da singularidade da subjetividade de cada um essa é a tradição do existencialismo né agora é curioso que essa peça ela me lembrou é de uma outra peça do Caldeirão de la Barca que se chama Vida é Sonho é que parte de uma tradição então assim é século XVII Caldeirão de la Barca foi escrito no século XVII ele é tido como um homem barroco né mas um homem assim muito confuso em relação ao destino em relação ao tempo ao espaço também já qual é o sentido da vida o que é verdade o que é ilusão né só que nessa época a tradição católica Caldeirão era espanhol né a tradição católica trazia a ideia de que a vida é sonho no entanto o inverso não é verdadeiro sonho não é vida a vida é sonho e o sonho também é sonho eu estou falando disso por causa do castelo antigo foi o castelo antigo que me remeteu a essa época e eu lembrei obviamente do nome da peça que chama Vida é Sonho que está em jogo aqui também no marinheiro mas então a tradição católica dessa época pensa que a vida é sonho e que o sonho também é sonho ou seja tudo que a gente vive é uma ilusão porque a única vida que interessa é a vida depois da morte então a gente tem que obedecer a Deus aqui pra daí viver a vida verdadeira a vida que vale a pena que só seria a vida após a morte completamente diferente então por mais que exista digamos uma cama aqui na peça do Fernando Pessoa que remete um pouco a essa tradição passada do século XVII a relação com a morte aqui é muito diferente a relação com a morte aqui não é não pensa a morte como um acidente da vida e a vida verdadeira a vida que vale a pena ela acontece depois da morte não a morte aqui a presença da donzela morta coloca em xeque o sentido da vida o sentido da existência não está levando em consideração uma vida após a morte senão não teria tanto sofrimento existencial não faria sentido você não precisava pensar por que eu estou aqui eu estou aqui porque eu vou morrer e vou viver depois da morte não tem não traz grandes questões Deus existe com certeza aqui não sei existe um temor a Deus mas esse temor a Deus não é o mesmo temor lá de trás é um temor no sentido de que as coisas acontecem a meu despeito coisas que eu não entendo acontecem tem uma passagem que fala a vela a vela se mexe no entanto não tem não tem vento só que a vela está mexendo como é que ela se mexe isso me dá medo de Deus Deus aqui é alguma coisa que escapa da nossa compreensão que escapa da razão e que escapa do nosso domínio né a natureza escapa do nosso domínio uma pandemia escapa do nosso domínio como é que a gente imagina que de repente um pedacinho de proteína ali um vírus que é um nada um pedaço de proteína com um pouquinho de gordura em volta é capaz de prender a humanidade inteira dentro de casa ao mesmo tempo é muito louco pensar isso é é incomensurável né enfim estou falando muito fala aí não eu adoro eu fiquei pensando nesse negócio que você falou da morte porque tem uma passagem que me dá arrepios que uma delas diz aquela que finge estar ali era bela e nova como nós e sonhava também como aquela que finge estar ali porque o cadáver ela não está ali porque ela não está mais ali então né é não sei é que eu sou cagona você sabe né Edu já me causa estranheza esse fato de você ter o cadáver ali o tempo inteiro tudo bem é um velório elas estão velando é o que a gente imagina mas aquela que finge estar ali é assustador porque claro a ideia ela finge ela não está ali mas finge estar ali me parece dar uma característica humana para uma pessoa que já não está mais ali ela está fingindo como se ela tivesse uma ação e ela não tem mais ação nenhuma porque ela já morreu sabe é mas está pensando que de fato existe uma esfera da existência que escapa da existência concreta e real isso está em jogo o tempo todo que é a dimensão do sonho então é muito interessante aquela que finge estar ali então quando ela fala isso é porque existe uma constatação por parte da personagem que ela não está mais ali mas ela finge estar ali então eu olho para aquilo é como se estivesse mas eu sei que ao mesmo tempo não está está e não está ao mesmo tempo o corpo o cadáver traz isso a gente precisa olhar para o cadáver para ter para acreditar que a pessoa morreu é importante porque senão a gente não acredita direito que a pessoa morreu e mesmo depois que a gente vela um corpo vela um cadáver isso é uma das coisas que estão sendo mais difíceis agora nesse período que a gente está vivendo porque as pessoas não podem velar seus mortos mas a cerimônia de velar os mortos é fundamental é um culto fundamental para a gente inclusive poder valorizar a vida a gente precisa ter em algum grau a dimensão da morte para poder valorizar a vida para poder valorizar a memória daquela pessoa eu fiquei pensando nisso porque enfim na dessas a gente fala cinco horas mas as diferentes maneiras de culturas diferentes lidarem com a morte por exemplo essa coisa aqui a gente vê em filme americano que a galera leva comida faz uma festinha ou alguns lugares que bom está aí agora o famoso meme da galera dançando com o caixão que virou piada mas enfim é uma outra maneira de lidar com a morte na nossa cultura a gente tem essa coisa do pesar do velório ser triste ser um momento de tristeza não como outras culturas que consideram aquilo uma alegria um momento a pessoa está melhor sei lá mas traz muito essa coisa que é nossa nós somos colonizados por Portugal que é um país católico que é um país austero que é essa coisa severa que é essa coisa religiosa então não sei pensei nisso aqui quando você estava falando é no entanto muitas regiões aqui do nosso país bebe o morto bebe-se o morto né que não deixa de ser também um ato festivo né que na verdade é um ato de salvação da própria existência morreu morreu antes ele do que eu é melhor do que morrer junto com o morto pois é e aí você traz um ponto importante também dessa peça porque é uma peça melancólica é uma peça extremamente melancólica né na maior parte dela exceto no momento do sonho o sonho de alguma forma vem abrir uma janela é como se o sonho é alargasse essa janela estreita trouxesse ela pra mais perto trouxesse o mar mais perto também trouxesse outras possibilidades menos enclausuradas né pra existência pra vida então mas fora isso é uma peça melancólica que me remeteu também bastante a tabacaria do próprio Fernando Pessoa né que também é um poema extremamente melancólico né é do Álvaro de Campos é eu não lembro dele exatamente é enorme esses poemas enormes são do Álvaro de Campos é enorme é eu até eu tô com ele aberto aqui que eu abri agora pouquinho mas lembrando a tabacaria começa com a ideia com as frases com os versos não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo janelas do meu quarto do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é e se soubessem quem é o que saberiam estou hoje vencido como se soubesse a verdade estou hoje lúcido como se estivesse pra morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas não tivesse mais irmandade com as coisas tem uma ruptura entre mim e as coisas entre mim e o mundo né esse poema é interessante eu acho pra estudar em paralelo com esse texto ele é até mais gostoso mas bonito eu amo a tabacaria eu acho um texto super bonito que também é melancólico também o autor o escritor tá lá preso fechado no seu quarto ele tem a única comunicação dele com o mundo é uma pequena janela também de tantas janelas que há ele diz é só uma janela mas é por essa janela que ele consegue ver a tabacaria do outro lado da rua onde no final do poema ele vê o Estevão que eu acho não tenho certeza se o nome dele era Estevão acho que sim também não me lembro é o Estevão da tabacaria e o Estevão da tabacaria vamos chamar ele de Estevão depois a gente vê se é Estevão o nome dele ou não mas a cena pra ele então quando essa pessoa do outro lado da rua da tabacaria a cena pra ele é como se isso tirasse ele desse estado melancólico ensimesmado solitário de uma solidão absoluta em que a pessoa tá pega nos seus próprios pensamentos e numa nostalgia na qual só consegue olhar pro passado não consegue vislumbrar um futuro o futuro fica bloqueado na melancolia na nostalgia então essa peça o marinheiro é uma peça melancólica o Esteves ah o Esteves eu falei que a gente falou Estevão Estevão está lá então aí eu fui estudando hoje acho que é importante falar que a gente não ensaiou muito vamos falar do marinheiro vamos começamos a gravar e estamos aqui falando é aí eu peguei uma hora antes a gente vai ver se vai prestar a gente vai ver se vai prestar mas é eu comecei a ler e grifando um pouco porque eu não tinha feito isso eu tinha lido depois escutei e assisti a leitura dramática e aí eu percebi que eu acabei dividindo a peça a cena em três atos apesar dela não ser dividida em três atos ela é um um ato único né mas vamos pensar então em três momentos deixa eu adivinhar quais são os três deixa eu adivinhar quais são os três vai antes de contar o sonho contar o sonho e depois que conta o sonho exatamente exatamente então tem um ponto de virada no sonho tem alguma coisa que se transforma com o sonho que é o que dá o nome da peça né assim ou seja é o agente transformador do estado de alma dessas mulheres né então elas estão presas daí não sei Ju o que você quer o que você quer fazer assim você quer ir passando por alguns trechos você quer comentar pode ter algumas coisas aqui bom tinha falado essa coisa dos símbolos que eu acho que que é isso né a gente lê um poema simbolista e os alunos ficam assim na aula mas o que isso quer dizer e a ideia não era querer dizer nada porque o simbolismo quer fazer se propõe a fazer uma arte que não passa nem pelo racional mas também não passa pelo emocional passa por essa outra coisa que é uma percepção um sexto sentido talvez um inconsciente é que os simbolistas estão falando antes do surgimento do surrealismo que se baseia na psicanálise né talvez eles estivessem querendo falar do inconsciente essa apreensão que não é racional no sentido de não ser consciente mas também não é emocional então quando eu falo castelo antigo eu sou levada para um lugar e não é uma lembrança e motiva de um castelo antigo ou não é uma razão castelo antigo é igual a tal mas essa sugestão então eu acho legal essa coisa dos símbolos de falar que não é surrealismo porque a gente vai falar de sonho aqui e aí que leva para a psicanálise e aí fala sonho a gente pensa na arte com base nas coisas oníricas que é o surrealismo é um outro lugar aqui ainda né então eu acho essa coisa dos sonhos os símbolos que a gente estava falando a donzela que é a moça que é virgem que geralmente é bela o castelo a madrugada e tem um pouco mas a gente já falou um pouco disso e aí eu acho que a gente tem que a gente pode partir para a questão do sonho mas tem uma coisa antes que ela diz assim logo no começo elas falam né ainda não deu hora nenhuma e aí a outra responde é porque aqui não tem relógio não tem relógio aqui perto então você tira um pouco essa peça do tempo porém a peça se passa durante uma madrugada e você tem uma marcação temporal de que quando a peça está acabando o dia está raiando então eu não tenho uma marcação temporal no sentido de saber quando é o que horas são mas eu tenho uma marcação temporal que é a marcação da própria luz do dia ou da noite e aí é impossível não relacionar com essa coisa do dia vem eu acordo então eu saio do sonho eu venho para a vida né na literatura é muito comum essa associação da noite do dia e da noite com a vida então amanhã a aurora com os primeiros momentos da minha vida os anos iniciais da juventude um crepúsculo uma passagem para a vida adulta e o anoitecer o fim da vida a velhice então são símbolos de novo mas eu acho muito legal eu não tenho uma marcação temporal mas eu tenho ao mesmo tempo e eu tenho essa relação com o acordar o dia amanheceu elas falam em algum momento aqui alguém acordou agora o dia amanheceu alguém está acordando não necessariamente elas né mas tem uma uma passagem em que elas falam algo assim ó bem no fimzinho sim é agora é agora sim acordou alguém a gente que acorda quando entrar alguém tudo isso acabará que faz a gente pensar nessa coisa será que a peça em si é um sonho enfim é exatamente elas quando entrar alguém a gente acorda a gente sai desse estado onírico elas estão o tempo todo num estado meio etéreo mesmo né é um estado etéreo é um estado de espírito de fantasma né assim elas ficam tentando de alguma forma preencher isso preencher isso com a fala uma fala sem parar né elas não conseguem parar de falar ou às vezes elas querem dar vontade de andar de se mexer ou às vezes uma cantar né enfim precisa a gente precisa de alguma forma da conta da nossa condição desse vazio existencial que está na mesa aqui com essa peça a gente não fica pensando na morte o tempo todo senão a gente não vive né a gente precisa a gente não fica pensando na nossa própria morte assim quando a morte chega muito perto a gente tende a ficar paralisado a gente tende a ficar mais ou menos nesse estado que elas estão aqui né a possibilidade da morte é real e está mais perto do que deveria estar né isso faz com que eu comece a enfim questionar a minha própria existência questionar uma série de aspectos de quem eu sou da minha vida das escolhas que eu fiz né agora a gente não pode ficar se a gente ficar pego nesse estado esse é o estado da melancolia o melancólico é uma espécie de zumbi é uma espécie de vampiro né o vampiro é interessante também o vampiro ele tem a eternidade inteira pela frente também não tem relógio pro vampiro não importa que oração porque não tem a morte não vai ter um fim né isso faz com que tudo perca o sentido né é mais difícil dar sentido para as coisas quando não há fim né o fim delimita alguma coisa e faz com que a gente acorde né era muito comum que pintores e autores dizem que o Shakespeare tinha um crânio em cima da mesa né mas parece que outros autores também ou então nessa tradição que é a mesma tradição do Caldeirão de la Barca eu acho né também não tenho certeza absoluta da vida né que pintores que colocavam alguma imagem simbólica nos cantos das telas para lembrar que a morte existe mas nesse caso é para lembrar que a morte existe porque aí o poder da igreja se faz valer o temor a Deus né então Shakespeare também está enfim não é a mesma não é o mesmo caldo cultural do Fernando Pessoa né mas de qualquer modo essa a gente precisa lembrar da finitude para a gente parar de procrastinar a vida né parar de enrolar sentar e fazer e pegar a vida com unhas e dentes né de novo a gente pensa na quarentena essa coisa que a gente começou aqui antes de gravar dizendo que todo dia é o mesmo dia porque não tem eu não tenho mais o sábado, domingo a segunda o dia de trabalhar o dia de ficar em casa todo dia é meio igual e aí dá essa sensação de meu Deus é então achei muito desculpa não ouvi o que você falou não tem um fim e não tem um começo e todo dia é igual então dá essa sensação circular de novo e aí de mesmice né de mais do mesmo o tempo todo e no entanto não é ao mesmo tempo não é a gente sabe que não é é só uma visão ilusória também é um pouco delirante né a gente sentir que é como o dia da marmota lembra daquele filme ali tem um feitiço mesmo mas mesmo assim mesmo apesar disso né nenhum dia é igual o outro no dia da marmota apesar das coisas acontecerem do mesmo modo a pessoa que está vivendo aquilo ele não acorda do mesmo jeito todos os dias cada dia ele acorda de um jeito diferente num estado de espírito diferente com a consciência de que é outro dia exatamente então é interessante então essa é uma outra simbologia que aparece não há relógio aqui perto mas no entanto há uma percepção de tempo que não é a percepção do tempo cronológico é uma outra percepção de tempo é uma percepção subjetiva do tempo eu sei que é madrugada que o dia vai raiar agora para quem já teve insônia sabe que a passagem do tempo numa madrugada não é a mesma do que durante o dia madrugada demora uma infinitude para passar quando você está insone querendo dormir sem conseguir dormir o dia não raia nunca então a vivência do tempo durante uma madrugada é muito diferente do que a vivência do tempo durante um dia quando você está lá conectado com o mundo você está conectado com seus afazeres nesse momento o tempo passa voando você vê anoiteceu de novo agora quando você está nesse estado ensimesmado em que você fica prestando atenção em você o tempo todo e elas estão tentando fugir desse estado aqui o tempo todo mas elas estão nele aqui é muito interessante porque elas estão nesse estado elas estão o tempo todo olhando para elas mesmas porque elas têm medo de uma instância de uma parte delas que elas desconhecem e que elas não dominam e isso tem a ver com a ideia do inconsciente psicanalítico inconsciente freudiano então elas estão tentando crescer atenção nisso para tentar dominar isso de alguma forma no entanto esse autocontrole ou seja essa autoreflexão se voltar para dentro se voltar para si também é insuportável então elas ficam tentando ao mesmo tempo serem salvas ou uma salvar as outras disso e é muito curioso porque o cinema não param exatamente elas têm umas outras ali e no entanto tem outra coisa que é curiosa porque a gente não tem você estava falando das rubricas no começo muitas peças tem no início uma descrição dos personagens quem é quem às vezes tem alguma coisa da personalidade a profissão quem é esse sujeito quem é essa persona aqui não tem não tem nada disso você só fala que elas são irmãs e quando eu escutei a leitura a leitura de vocês então tem momentos eu estava vendo vocês lerem estava vendo o vídeo em outros momentos eu estava com fone e estava fazendo outras coisas e às vezes eu perdia a mudança da voz de quando era uma quando era outra então assim ao mesmo tempo apesar de serem três veladoras não tem grandes diferenças entre elas elas poderiam ser uma única personagem então tem duas coisas aí primeiro uma coisa que me surgiu agora que eu nunca parei para pensar nisso pensei justamente agora como você falou de irmãs eu não tinha parado para pensar se esse irmão podia ser freiras ah bom não tinha pensado pensei irmã ou irmã de carne mas também agora veio na minha cabeça que podem ser irmãs no sentido de sei lá noviças e a outra que morreu também não tinha pensado nisso pode ser irmãs mas essa coisa do que você falou delas serem umas foi uma das coisas que eu anotei aqui para a gente conversar será que existe uma possibilidade dessas meninas serem a mesma pessoa está escrito aqui são a mesma e aí eu anotei pessoa e as pessoas porque o Fernando Pessoa é o autor conhecido pela criação dos seus heterônimos que é posterior a essa peça essa peça é de 1913 publicada em 15 mas ele escreveu em 13 e diz ele nos seus relatos que ele criou o primeiro heterônimo que é o Caeiro em 1914 mas ele é conhecido por isso por criar pessoas e aí ele escreve como se fossem essas pessoas é muito louca a correspondência porque ele escreve agora eu sou Alberto Caeiro vou escrever uma carta para o Fernando Pessoa e aí ele recebe a carta e aí ele responde a carta para o Caeiro que é ele mesmo mas não é então assim essa confusão que é insana e que é o que faz ele ser o Fernando Pessoa são personagens que ele criou que ele entra nesses personagens mas ao mesmo tempo é ele e não é ele e aí de certa forma essa peça parece até um ensaio para isso porque fica isso elas não tem nome e fica essa dúvida será que elas não são todas a mesma pessoa porque elas não tem essas características e isso que você falou faz todo sentido eu espero que você esteja gostando dessa conversa a gente tem ainda muito mais coisa para falar mas a gente precisa dividir o vídeo aqui porque fazer um vídeo único de sei lá duas horas ninguém assiste então a gente vai dar uma paradinha aqui e te convido para voltar e viver a parte 2 dessa conversa com o Du deste mergulho no marinheiro enquanto isso você pode aproveitar se não é inscrito se inscrever aqui no canal você pode deixar os seus comentários do que você achou do que você está pensando sobre essa obra você pode me buscar lá no Instagram Fala Pra Camões e voltar em breve para ver a continuação desse papo então na parte 2 do vídeo nós beijos isso é o mergulho eu quero deixar um para ver enza à eu para cá eu 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 eu